Tem o braço do alto e dá no famoso sovaco de jogador do mar. Olha lá, aí ó, ele tem o braço preso ali. Sim, mas é contato de jogo, é aquilo que eu falo. Se a gente já existe contato de jogo faltoso e o contato de jogo não faltoso. E aí o contato, um segura aqui, o outro segura ali, estão os dois se segurando. O jogador do Corinthians dá valvo, ele toca até a bola, mas, o que que acontece? Na hora que ele cai, ele derruba o jogador do barilho, ele causa o jogador do barilho. Isso é pênalti. Pra mim, o contato no braço é de jogo. É aquele que um segura aqui, o outro segura lá. Aquilo que a gente falou do Castanho atrás, com o Bruno, os dois se seguram e sempre tem. E é muito, muito, sempre tem, por quê? Você vai buscando referência, você vai ganhando vantagem, segurando o cara também. Mas o cara também tá te segurando. Então, entra a mesma coisa. E ali, entra uma questão, até a gente tem um tempo curtinho, mas isso que o Marra fala é interessante a gente falar. Ah, os dois estão se segurando. É falta. Sabe o que é? É o dia. Se você tem duas infrações ao mesmo tempo, você vai marcar mais grave. Se os dois estão se segurando e você vai falar que não é falta, o que você marca aqui? O pênalti é mais grave do que a falta para a defesa. Você marcaria um pênalti e não a falta para a defesa. E o VAR errou feio e o árbitro errou mais ainda. O que é?